Um dos principais candidatos que conseguiu chegar à final e que pode voltar 12 anos depois a conquistar o troféu. Fica logo no início do desafio, ainda há alguma distância da baliza de Alisson Becker que vai controlar, realmente calibrado, o remate do médio Renato. É o campo em posse. Este é Gabriel Osdouz a fazer a finta, consegue também o cruzamento, vai marcar o Brasil. Everton a fazer o golo. A fechar o quarto de hora inicial, Everton, uma das figuras emergentes desta Copa América, a marcar pela terceira vez. Importante ali, Gabriel Jesus, e do lado contrário, acaba por surgir o jogador do Grêmio de Porto Alegre a fazer o 1-0 para o Brasil. Everton. E agora o livro de Dani Alves, corta ainda a equipa do... Está aí, é isso, te refiro a largura e por dentro... Dois homens já na área, um deles, Filipe Coutinho, que é o jogador que meteu a bola, mas esteve quase a fazer o segundo do Brasil. Está, o tal movimento que referia... Arábia Saudita, na última temporada. É o canto para o Peru, e o cabecimento ainda sobre a baliza, surge aquele passe, Coutinho ia para a devolução. O jogo já interrompido. O Brasil, sobretudo... E pode fazer mais um golo na Copa América. O que acontece é um empate para o Peru. Aos 44 minutos, o Peru empata com o ponta-de-lança, que joga também no Brasil, atualmente ao serviço do Internacional de Porto Alegre. Paulo Guerreiro a fazer o seu terceiro golo nesta Copa América, e o seu décimo quarto já. Progredindo o Arthur, pode ser o golo, e golo de Gabriel Jesus para o Brasil. Dois minutos para lá dos 45, o árbitro deu 3 de compensação, 2-1. O Brasil novamente na frente, e com Gabriel Jesus a voltar a ser aqui elemento fundamental. E o relevante parecia uma pista de gelo para os jogadores do Peru, escorregaram dois antes... Ali, dois elementos do Peru, tentando barrar a passagem, e a verdade é que há penalti que o árbitro chileno Roberto Tobar já indicou para o Brasil. Sim, porque o jogador do Peru apenas tem a intenção de... Carlissan frente a frente com Pedro Galheza, é o jogador do Everton de Inglaterra que cobra certeiro. E o Brasil, ao minuto 90, chega ao 3-1. E está, e praticamente mete a Copa América mais uma no Museu do Futebol Brasileiro. Frias a colocação parcial.